Hoje com um convidado especial aqui para poder bater um papo sobre Board Game, um jogo novo que vai chegar em julho em todo o Brasil, que tem um nome muito sugestivo, que para quem viveu essa época, ou assiste ainda né, porque é muito atemporal, vai lembrar dessa frase icônica, Pepe, já tirei a vela, Pepe, já tirei a vela, seja bem-vindo Nordam. Muito obrigado pelo convite cara, estou muito feliz de estar conversando aqui com você, ainda mais com um lançamento aí que é uma coisa muito importante na minha vida, eu estou bem empolgado aí com esse novo jogo. Vamos falar então um pouco desse jogo, vamos falar da carreira do Nordam aí, como game designer, como artista, como professor e tudo mais. Antes de a gente começar esse bate-papo com o Nordam, eu quero te convidar a se inscrever aqui na IGN TV, deixar o like e comentar aqui embaixo o que você achou e qualquer dúvida que você tiver pode mandar nos comentários que eu vou obrigar o Nordam aqui a te responder. Pepe, já tirei a vela! Começa pra gente, pra quem não te conhece, como que você entrou no meio de board game e o que você fazia antes do board game. Cara, antes do board game, eu, na minha carreira artística, eu trabalhei com ilustração por um tempo, no tempo de faculdade né, e depois comecei com a Gaijin Sentai, que é uma banda de geek rock né, a gente começou nos festivais de cultura pop japonesa, e depois disso lançamos dois discos né, o segundo disco foi gravado no Japão, rodamos a América Latina toda com o Eze Sakamoto, que foi aí do Jump Project, do Ani Metal, tem participação dele no nosso disco. Viajamos pra Europa diversas vezes também né, Portugal, França, Espanha. Lançamos um single também com a Yumi Matsuzawa, que é a cantora do Cavaleiro do Zodíaco, e com o Robertinho de Recife, que é produtor do Zé Ramalho e do Fagner, o nosso último lançamento. Recentemente eu estive em Dubai, num evento lá, muito bacana, com vários atores da Marvel e tudo mais, foi uma super experiência, espero voltar em breve. A minha entrada no mundo dos board games, eu era da época do RPG né, lá do HeroQuest, Dragon Quest e tal, e depois eu tive uma pausa nisso né, fui pros videogames e tudo mais, e aí numa busca assim, por sair um pouco do eletrônico, do digital, comecei a conhecer o universo dos board games modernos, eu acho que com a vinda do Zoomicide, foi um grande boom que teve no Brasil, eu me interessei. E acabei desenvolvendo um primeiro protótipo meu, e tive uma grande sorte de, nesse meu primeiro protótipo, uma editora se interessar, que na época era a Redbox, acabou virando a Buró depois né, e tive esse lançamento com a Buró de jogos, que é o Deep Six, que foi assim uma coisa muito legal na minha vida, foi super importante isso na minha vida, e também depois do Deep Six, eu comecei a fazer, voltar a ilustrar board games também, RPG né, então eu fiz o Old Dragon 2 pra Buró, fiz várias ilustrações, fiz o personagem especial do Unmatched, que é o Lampião, fiz a ilustração das cartas todas, fiz algumas coisas pra Adoleta também né, ilustrei recentemente, tava lá no DOF autografando junto com os autores o Cobrix e o Batalha dos Fulks, e diversos outros trabalhos aí dentro do mundo dos board games com ilustração, e agora tô com esse novo lançamento aí, do Chapolin Colorado aí em Pepe já tirei a vela, que é um dos trabalhos mais marcantes da minha carreira artística, era um sonho de uns 10 anos que eu tinha de fazer um board game do Chapolin, e nunca imaginei que alguém ia ter essa licença né, e aí quando eu recebi o convite do Gustavo Barreto, que com certeza vocês conhecem né, lançou recentemente o Scooby-Doo pela Bestmark, tem o jogo do Batman, Cottenham Lane, que lançou recentemente também, é um super editor, game designer né, e recebi esse convite, foi uma coisa assim, uma surpresa muito grande, eu fiquei super empolgado, eu acho que foi um dos trabalhos da minha vida que eu mais pus assim, minha alma, meu coração, e tô bem contente com o resultado, assim, o jogo foi muito bem né, na fase de playtest, de protótipos e tudo mais, e eu tive um envolvimento muito grande, porque além de fazer o game design, eu fiz as ilustrações e fiz também o design gráfico do jogo né, então foi um envolvimento assim, completo, de corpo e alma. Esse jogo do Pepe já tirei a vela, que é o jogo Chapolin Colorado, que eu já ia te perguntar se ele era licenciado, se ele tem a licença oficial. E assim, Chapolin Colorado é muito marcante, pra nós o Chaves ele é mais marcante, por conta de ter passado mais vezes na TV, não é nem porque é mais legal ou menos legal, é só porque passou, passou mais. Só que pro povo mexicano, posso estar errado, me conheço se estiver errado, eu acho que o Chapolin é mais marcante que o Chaves lá pra eles. É, assim, você perguntou se o jogo vai ser oficial, ele é oficial licenciado e vai ser distribuído pra toda a América Latina, né, inclusive se vocês darem uma olhada na arte da caixa, ela já vem em português e espanhol, né, o manual também, a gente tem o manual de português, o manual de espanhol, ele foi ele, todo esse trabalho ele vai pro México pra ser analisado, as ilustrações, as regras, eles fazem uma análise muito aprofundada, né. O Chapolin ele veio antes do Chaves, na verdade, né. No Brasil, o Chaves acabou pegando mais, né, não sei se por conta da temática, o público acabou se identificando mais, mas pra mim o Chapolin é o meu grande, eu adoro o Chaves, mas o Chapolin sempre foi o grande barato, assim, pra mim. E a gente vê que ele tem realmente uma influência na cultura pop, se vocês pegarem, por exemplo, o Simpsons, aquele personagem que é um, eu esqueci o nome dele, que ele é uma abelha, ele tem um programa de TV, ele é mexicano, ele é o Chapolin do Simpsons, ele é inspirado no Chapolin. A trupe do Chespirito, ela teve nos Estados Unidos, eles fizeram apresentações lá e tudo mais, então tem uma influência muito forte aí na cultura pop, né, de forma geral em, não só no Brasil, mas em outros países também. Mas no Brasil a gente vê que também pegou muito, né, porque as frases do Chapolin, elas aparecem, por exemplo, em dublagens, né, a gente vê dublagens de programas, até de anime, às vezes que os dubladores colocam frases do Chapolin, eu sigo meus bons e, dentre outras. Pepe, já tirei a vela! Conta pra gente como que funciona o Pepe, já tirei a vela. Ele é um jogo cooperativo, ele é um party game, ele é um jogo mais demorado, ele é um jogo que nós vamos dar boas risadas, ele é um jogo mais, um Eurogame, por exemplo, baseado no Eurogame, um jogo mais cabeça. Fala, fala o que você puder falar do jogo aí, que você pode falar pras pessoas. Posso falar tudo. Para elas ficarem ansiosas. Posso falar tudo. Eu vou falar sobre o processo de desenvolvimento do jogo, como é que, de onde que eu parti, né, pra fazer o jogo. A ideia era que fosse uma coisa muito temática, então a gente pegou um episódio específico e trabalhou tudo em cima daquele episódio. Então, o que aparece ali no jogo são coisas que estão naquele episódio. Então, por exemplo, o pessoal pergunta, ah, mas é a pílula de polegarina. Eu falo, não, esse jogo não, porque nesse episódio não tem a pílula de polegarina. E aí, eu peguei a ideia do episódio da Coisa das Portas. Eu já tenho um jogo que é o Deep Six, que tem essa mecânica das portas. Ela funciona de maneira completamente diferente desse jogo, mas eu brinco até que esse daí é o segundo jogo da minha trilogia das portas. Então, a primeira coisa era essa brincadeira da Coisa das Portas, do Pepe já tira a vela. Pra quem não lembra do episódio, é um cientista, né, um inventor, e ele tá apresentando as invenções dele pra uma junta de cientistas, e ele fala que tem uma máquina de troca de cérebros e que ele faz testes humanos. E aí, esses cientistas, eles ficam revoltados, né, e aí o Chapolin aparece na história pra ajudar o inventor, e ele começa a apresentar alguns inventos. Um dos inventos é uma porta automática, que quando ele tira a vela, a porta abre, né? Só que, na verdade, a gente descobre, né, tem um momento que ele tira a vela e a porta não abre, ele grita, Pepe, já tirei a vela. E o Pepe vai e abre a porta. Na verdade, é um cara que fica ali, né, o ajudante dele abrindo e fechando a porta. E depois ele vai mostrando outros inventos, o Chapolin, que é a cadeira que o encosto é virado pra frente, tem o carro que funciona sem gasolina, mas só na ladeira abaixo, tem a máquina de troca de cérebros, tem o sistema de segurança, que é aquele cofre que ele abre e sai uma luva de boxe e dá um soco na cara, que é o Pepe também, que fica com a luva de boxe. Então eu peguei tudo que tinha no episódio e vi quais as mecânicas, os mecanismos que comportavam isso, pra contar essa história, né? Então, na verdade, é uma continuação desse episódio, porque no fim do episódio, aí dando spoiler, os cientistas voltam e mandam prender o inventor, né? E aí, no final, acaba o Chapolin causando uma confusão e troca o cérebro do cientista com o cachorro, né? O cachorro sai falando, o cara sai latindo, o episódio acaba assim. E aí, no jogo, a gente descobre o que acontece depois disso, que os cientistas, na verdade, eles voltam pro laboratório, né? Eles mandaram prender o inventor pra ficar com os experimentos, os projetos. Então eles voltam pro laboratório e eles têm que pegar esses projetos, né? Então você anda por uma trilha comum, né? Que são as salas do laboratório, são as salas que aparecem no episódio, a sala que tem o baú, a sala onde tem a máquina de troca de cérebro, tem a sala de reunião que aparece no começo. Então você entra com o cientista, é um jogo competitivo, e aí você vai avançando por essas salas e tem que ir coletando os projetos. Então tem os projetos que ficam do lado das salas, né? Que são cartas, e tem uma carta que é um baralho de ações. E aí o baralho de ações é muito simples, a carta de andar, anda, a carta de empurrar, empurra o outro cientista, a carta de abrir porta, abre e fecha a porta. Então você pode, por exemplo, abrir a porta, empurrar o cientista pra trás e fechar a porta na cara dele, né? Então assim, o take that, o toma essa é o mecanismo mais importante do jogo e que gera mais risadas e tudo mais, né? Por conta que você pode se defender. Então, por exemplo, se eu tenho uma carta de empurrar, eu te empurro, você pode tiver uma igual, você empurra de volta. Se eu tiver outra, eu empurro, eu resisto por cima. E assim a gente vai até o último, não ter mais cartas pra empurrar ou desistir. Então isso gera um efeito crômico bem bacana. A gente tem a carta de roubar também, pra roubar projetos do outro jogador, você pode resistir, né? Gere esse mesmo efeito. A cereja do bolo é o mecanismo de troca de cérebro. Mas antes disso, tem um determinado momento, você compra a carta do Não Contava Como é a astúcia e o Chapolin entra no jogo. O Chapolin, ele é um autômato, então tem as regrinhas dele, né? Ele, se ele estiver na sala com alguém, ele dá uma marretada, se não tiver ninguém na sala, ele avança, se a porta estiver fechada, ele abre a porta, né? E aí ele vai, a cada turno de um jogador, ele faz uma ação. Então eu jogo, ele faz uma ação. Você joga, ele faz outra ação. E aí você, quando ele te atinge, né? Ele chega em você, pra te atingir, você compra uma carta, se for uma carta de marretada, você toma uma marretada, toma um dano. Se for uma carta de eu vou, aí ele não faz nada e não tem efeito nenhum. E aí tem o cachorrinho, que é o tirolesa, ele fica ali sentadinho na sala de troca de cérebro. Então, quando você tá nessa sala e você tem uma carta de alavanca pra fazer a troca de cérebro, se tiver algum cientista ali dentro, você troca o cérebro com o cientista. E aí você vai fazer três ações com o bonequinho do Meeple do outro jogador pra sacanear ele. Então você vai jogar ele lá pra trás junto com o Chapolin e fechar a porta, né? E outras coisas. Se você não tiver cientistas, você vai trocar com o Chapolin ou com o Tirolês. E aí com o Chapolin você vai pegar as cartas, vai poder andar, abrir e fechar a porta sem usar cartas e vai bater nas pessoas com as cartas de marreta que você tiver na mão. E aí se você trocar com o Tirolês, você pega um deck próprio dele e aí você vai poder fazer cocô na sala e os cientistas vão fugir. Você vai morder o cientista, ele perde todas as cartas da mão. Você pode fazer um olhar magnético e atrair os cientistas pra onde o cachorrinho tá. Tem coisas bem características aí do cachorrinho. E é um barato, cara, porque a galera joga e o pessoal às vezes não quer nem ganhar, eles só querem trocar com o Tirolês. Porque é muito divertido, assim, né? Então vira uma brincadeira. Tem uma dose de estratégia, né? Tem várias coisas que o pessoal... Até coisas que eu não esperava. Depois no playtest eu via as pessoas bolando estratégias ali pra vencer. Tem essa coisa do take that, ele é muito legal. E tem o lance da troca de cérebros que é um... Que transforma aquilo quase num brinquedo, né? Que a pessoa já brinca com aquilo por pura diversão. Às vezes ela esquece que ela tem que vencer o jogo e ela tá entretida ali. E aí um grande barato do jogo é que a gente trouxe muita gente que não liga pra Chapolin. E muita gente que não gosta de Chapolin, né? A gente fez esse chamado. Pessoas que não gostam, que odeiam Chapolin e venham jogar. Teve 100% de aprovação. O pessoal saiu ali falando, cara, eu vou comprar o jogo porque o jogo é divertido. Independente do tema, né? E daí ali... Ali a gente viu que tinha acertado na música, né? Pepe! Já tirei a vela! Ele vai ter miniaturas? A gente optou por... A gente tinha a opção de fazer miniaturas, né? O jogo tá sendo pela Corb Toys. Que é uma empresa, tradicionalmente, que faz bonecos licenciados. Eles têm boneco do Hal Seixas, boneco do Paul D'Anno, do Iron Maiden, tudo. Produções oficiais do Advogado Paloma, né? Lá do Igor Guimarães. E eles têm vários brinquedos inusitados, como Patriota do Caminhão, Fantasma do Comunismo. É uma empresa voltada pro humor. Tem o Pai Ausente, que é um blister que vem na caixinha um menininho assim. O blister vem vazio. E aí eles também têm quebra-cabeça, né? Do Angra, Rato de Porão, Sepultura, né? É uma empresa muito bacana. E aí tá estreando os board games aí com o Chapolin. E aí a gente tinha a opção de fazer miniaturas, mas a gente preferiu... Como a gente fez uma pegada bem retrô, se você ver, assim, as ilustrações que eu fiz são todas baseadas em coisas dos anos 70, né? Eu pesquisei muitos posters de filmes dos anos 70. Tudo muito retrô, assim, vintage. Então a gente optou por usar o Meeple, né? Que a gente achou que ficou mais charmoso, mas aí é um Meeple personalizado. E com um tipo de acabamento resinado que dá um efeito muito bacana. É um negócio inédito, né? Não tem... Essa peça não existe no mercado. E tá dando um barulho muito grande, né? A gente não tava com o jogo no Doff, mas tava rodando lá com os Meeples. Aí foi um sucesso, assim. Todo mundo queria tirar foto. Foi uma coisa muito bacana. E aí é legal que o Meeple, ele é com frente e verso, né? Ele tá super bonito, assim. A gente achou que ficaria mais charmoso do que um boneco, uma miniatura. Porque hoje também, com as contas muito acessível, miniatura, eu gosto muito de jogos com miniatura. Mas se não for uma puta miniatura, se ela não vier pintada, de repente, se for uma coisa muito assim... Ela ficou já meio banalizada, né? E o Meeple ainda, pra mim, mantém esse charme, né? Meeplezinho de madeira e tal. Tem essa pegada mais retrô. Pepe! Já tirei a vela! E você disse que ele vai sair mês que vem. Você já tem ideia, mais ou menos, de quanto que vai ser a média de valor? Ele já tá em pré-venda. Ele já tá em pré-venda exclusiva na X-Place. Quem puder entrar agora lá, arroba xplaceoficial, né? O Instagram deles. O jogo tá saindo a 279. Ele é um jogo premium, né? Ele vem com esses meeples resinados, como eu falei, que são coisas, assim, inovação no mercado. As portas, elas são feitas de acrílico, com a base, todas impressas em impressão UV. Tudo personalizado. Ela vem no blister. É um blister plástico, né? O burst plástico, também personalizado, da Corb Toys, com espaço pra colocar os bonequinhos. As cartas cabem com sleeve, né? Então foi tudo muito pensado, muito projetado, assim. E aí tá lá em pré-venda na X-Place. Quem comprar na pré-venda vai ter alguns itens exclusivos, que ainda a gente não pode revelar, mas garanto que são itens que valem muito a pena. Alguns itens só pra quem comprar na pré-venda. Alguns itens são itens que vão poder ser adquiridos depois, mas quem comprar na pré-venda vai ganhar. Fora outras, vai ter um sorteio também, né? Pra quem comprou, num item especial. Mas por enquanto eu não posso falar ainda, mas a gente vai atualizando. E tá, assim, a gente se surpreendeu com a quantidade de jogos, de cópias, né? Que tão vendendo na pré-venda. Mesmo sem muita informação do jogo. Lá na Ludopédia agora tem o manual, que você faz download, tudo pra conhecer melhor também. E mesmo sem as pessoas saberem exatamente as vantagens de se comprar na pré-venda, né? Porque a pré-venda normalmente se compra quando você sabe que você vai ter uma vantagem. E a gente colocou ali que tem brindes, mas as pessoas não sabem ainda. Mas elas estão tão empolgadas que elas estão comprando na Fúria, né? Pra você que quer comprar, na descrição do vídeo tem o link aqui pra você ir direto pra sua compra da pré-venda do Pepe Já Tirei a Vela. Pepe! Já tirei a vela! Nodão, você tem mais algum jogo engatado pra poder sair depois que o Pepe... Agora que já é um sucesso, tá todo mundo comprando. Depois que terminar o Pepe, você já tem mais algum engatado pra poder sair? E pode dizer quando? Cara, tem muitos jogos. Mas infelizmente eu não posso falar nenhum. A maioria dos jogos, se não todos, né? Os próximos são todos jogos licenciados. Então tem questão de contrato, tem uma série de pontos aí. Mas eu tô recebendo muitos convites pra produzir jogos licenciados. Licenciados, esse jogo do Pepe me deu uma abertura muito grande, né? Todo mundo que teve contato se surpreendeu muito, assim, positivamente. Fiz um trabalho muito apaixonado, um trabalho muito aprofundado, muito temático, né? Muito fiel à série, uma coisa assim... Quem não é fã joga e tá curtindo, mas quem é fã tá se apaixonando. Coloquei o jogo em playtest num evento que não era de board game lá em Ribeirão Preto e vi, assim, um casal jogar dez partidas seguidas. Vi turma, assim, de cinco, jogar cinco, seis partidas seguidas. E isso... Tive essa sorte, né? De receber esse convite, ter todo esse apoio, né? Do pessoal que ajuda também no desenvolvimento do jogo. E tá dando essa repercussão muito grande. Tô recebendo esses convites. Jogos licenciados de personagens e tudo mais. Como resultado do... Do barulho que esse jogo tá fazendo, né? Pepe! Já tirei a vela! Nordan, obrigado pela presença, por ter falado do jogo aqui pra gente. Pra você que nos assiste, deixa o comentário. Já faça a sua compra. Nordan, sucesso pra você. Muito obrigado, cara. Pra gente poder falar sobre outros jogos que você vai lançar. Maravilha! Primeira mão. Quando tiver liberado, eu já te dou um toque. Até breve. Nordan, mais uma vez. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau.